As coisas não rendem, não andam nas tuas mãos, nada prospera E aí está igual o discípulo do profeta aqui O machado é emprestado e ele está perdendo até o que não é dele Até o que não é dele, quer dizer, já não tem nem o machado para cortar a árvore E ainda o machado cai na água Deus não tem isso para você Então para você ver que não é o tipo de fé que Deus quer que você manifeste Não é a ideia Se você está vivendo nessa situação, Deus não tem isso para você Porque isso é humilhante, você não deve estar feliz Se tem alguém que está feliz nessa situação, porque tem gente que faz apologia à miséria Tem gente que aplaude uma vida cheia de luta, escassa, cheia de privações Tem gente que aplaude isso Pode acreditar que é, porque de vez em quando tem uns que me mandam e-mail aí Dizendo que está feliz da vida com a vida dele Ele não tem isso, ele não tem aquilo, mas ele está feliz Ok, é a fé dele Eu não ficaria feliz e não ensino ninguém a aceitar viver assim Não é a fé do mendigo Lázaro que eu ensino as pessoas a manifestarem Não é, mas é a fé de Abraão Como pode uma pessoa crer em Deus como o mendigo Lázaro Ficar ali esperando o resto da mesa do ímpio Doente, cachorro lambendo as feridas Jogado na rua Vivendo uma vida assim Na miséria Na miséria mesmo É só você ver a cena Imagina o mendigo Na porta de alguém esperando que o resto, aquilo que vai jogar fora Alguém dê Vai jogar fora mesmo? Dá para o mendigo que está ali Vai jogar fora mesmo? Dá para o mendigo Está na Bíblia, minha gente Vai jogar fora? Dá para o mendigo O homem está cheio de feridas e ainda cachorros lambem as suas feridas Ele crie em Deus Agora, quando ele morreu, ele foi para o mesmo lugar onde estava o pai Abraão E o pai Abraão foi um homem rico, próspero, abençoado, feliz, bem sucedido Um homem realizado A vida dele não foi fácil, mas foi um homem de sucesso Um homem bem sucedido Então, só que a fé que o pai Abraão manifestou É muito diferente da fé que o mendigo Lázaro manifestou Então, o mesmo Deus que salva é o mesmo Deus que cura, liberta, transforma e prospera O Senhor não salva só uma pessoa Ele salva, ele cura, ele liberta, ele transforma, ele prospera Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância E não venha me dizer que uma pessoa doente Que uma pessoa que precisa comer do que alguém dá, vestir do que alguém dá Uma pessoa que vive de coisas emprestadas está tendo uma vida abundante porque não está Está errado Isso tem a ver com o tipo de fé que a pessoa manifesta Porque não adianta ser um discípulo de profeta Não adianta você Eu creio em Deus, eu estou na igreja, eu estou isso e aquilo Mas tem muita gente dessa maneira Mas que só vive de coisa emprestada É dinheiro emprestado, é roupa emprestada É uma vida escassa, cheia de privações, uma vida amarrada Mas muda a fé, vai mudar os resultados E pode acreditar que Deus não tem essa vida humilhante para você, não Não tem Se alguém está feliz com a sua vida assim, amém Então essa palavra não é para você Mas para você que não quer mais viver assim Acredite, Deus não tem esta vida para você E Ele é poderoso para tirá-lo disso e mudar isso completamente Amém? Se crer e desejar, prepare um copo com água Eu volto já para orarmos Senhor meu Deus e meu Pai Eu oro por esta vida que está cansada De viver humilhações, privações, escassez É sempre a margem da abundância É sempre pedindo emprestado, necessitando da ajuda de um Da ajuda de outro, do apoio de um, do apoio de outro Porque muitas vezes se não tiver ajuda, nem comer não come Não encontra o equilíbrio Estão morrendo aos poucos Não tem prazer na vida Porque é uma vida humilhante Sempre a sombra de alguém Sempre a margem da abundância Sempre esperando que alguém vai mandar alguma coisa Que algo vai chegar E muitas vezes não chega Então meu Pai Eu peço que o entendimento dela seja aberto E que ela possa ver o que ela não está vendo Que essa fé que ela está manifestando não está trazendo resultado Essa ideia, essa forma dela ver E talvez até essa aceitação Porque muitos já até aceitaram Já se conformaram Já se acomodaram Que assim mesmo não há o que fazer E o Senhor não quer ela dessa maneira Ela pode reagir Porque muda a fé, muda os resultados Cobre ela com teu sangue Que tudo aquilo que a amarra e a escraviza saia Que ela seja liberta dessas amarras Dessa força diabólica Que ela seja livre agora E que receba a força para romper com tudo isso E manifestar uma fé viva e vencer Abençoa lares, famílias Todos que nos pedem orações por cartas, e-mails e descrevidas Todos que estão orando conosco da vitória Cobre com teu sangue Da saúde mental, emocional, física e espiritual Eu consagro tudo o que está no receptor Esse copo com água E quando ela beber dessa água Que ela possa, meu Deus, ter a força para reagir E o entendimento, ó meu Deus, clareado, renovado Que ela possa vir agora as coisas De uma outra maneira Que talvez ela não estava conseguindo ver Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores Pessoas que dizem maior oferta Estão na conta dos semeadores E tem nos ajudado a manter esse programa Que haja riqueza, poder, honra Na vida dessa pessoa Porque ela tem financiado o teu reino Então que a vida dela seja abundante Também desperta mais semeadores Levanta mais pessoas para semear Meu pai, na conta dos semeadores Pessoas, meu Deus, que eu tenho certeza Que quando manifestarem essa fé Vão abrir portas de vitórias para elas Dá vitória a cada um que está conosco É o que eu peço Que todos sejam atingidos com a benção Agora, pela benção Dominados por ela Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Cristo, amém Amém e amém Graças a Deus Beba da água e seja abençoado Abençoada pelo Senhor Amém 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 Amém.